Então nós queremos melhorar a qualidade de atendimento no SUS. O objetivo do Programa das Residências Multiprofissionais em Saúde, e aqui no H-Core especificamente em Atenção Cardiovascular, é levar uma mão de obra especializada e levar multiplicadores com todo o know-how que o H-Core tem para o tratamento de pacientes cardiopatas e para as doenças cardiovasculares. Então nós queremos melhorar a qualidade de atendimento no SUS. A minha escolha pelo Programa de Residência Multi do H-Core, ela foi feita pensando na oportunidade de eu me especializar num tema de tanta relevância e abrangência numa instituição reconhecida por seus serviços na área da saúde, em especial na área de atenção cardiovascular, que é o foco do Programa. O H-Core, ele contribui para o desenvolvimento desses profissionais, não somente levando toda a parte teórica no treinamento desses residentes, mas principalmente colocando esses residentes no campo de atuação, cada um na sua área, porque nós temos seis áreas aqui de residência multi. Cada um desses profissionais vão estar treinando em loco e com todos os profissionais que trabalham aqui, que são especializados nessas áreas de atuação. É interessante esse programa, porque é um programa de parceria com o Ministério da Saúde. Então, esses profissionais, eles vão utilizar o campo de trabalho aqui do H-Core com expertise das seis categorias profissionais, utilizando tecnologia também, protocolos mais atualizados que nós temos aqui na área da saúde. A gente espera que no final da residência, eles se tornem aptos, então, para atuação no sistema único de saúde. Eu pretendo contribuir e compartilhar muitos desses aprendizados que eu tive ao longo de dois anos, auxiliando a construção de novas práticas de saúde, de acordo com as necessidades do SUS, de forma a consolidar ainda mais esse sistema e de forma a garantir um cuidado mais integral, mais humanizado e de qualidade para o usuário. E esse treinamento de qualidade, ele vai ser multiplicado nas áreas que o SUS tem de atuação, tanto na atenção básica, como nos hospitais secundários, terciários. Então, existe uma disseminação desse conhecimento e desses residentes em relação à atuação que eles desempenham.